Hoje é dia de Grêmio. O Tricolor enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque às 9h45 da noite pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Os ingressos estão à venda pelo valor de R$ 90 e podem ser adquiridos nas bilheterias do estádio a partir das 10h da manhã até o intervalo da partida. Os torcedores podem ingressar no estádio a partir das 7h da noite pelo Portão D, acesso pela Rua Padre Antônio Tomaz e se dirigirem à arquibancada superior visitante. A partida será comandada pelo árbitro goiano Elmo Alves Rezende Cunha, auxiliado por Bruno Bosquilha e Cristian Sorense. Pela televisão você pode assistir pela Rede Globo e também pelo Sport TV. Já no rádio você confere todas as informações na Grêmio Rádio Umbro, que abre a jornada às 8h45 da noite. Uma transmissão especial e de gremista para gremista. Grêmio e Palmeiras se encontraram pela última vez no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil no dia 28 de setembro na Arena. O Grêmio apostou na transição rápida e nos contra-ataques. O resultado veio aos 32 minutos com o Ramiro, que a assinalou um golaço. Com maior domínio de jogo, o tricolor ampliou o marcador aos 44 com o Pedro Rocha. A etapa complementar começou favorável para o Palmeiras, que descontou com o Zé Roberto logo aos 5 minutos com uma cobrança de pênalti. Final de jogo, Grêmio 2, Palmeiras 1. Música A CIDADE NO BRASIL